Só no fim de semana, 31 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados em Anápolis. Oito foram presos em flagrante. Pois é, gente, dá prisão, tá? Ai, mas eu só bebi um pouquinho, consigo dirigir. Léo, não adianta, né? E parece que os motoristas não aprendem. Não aprendem não, viu, Manu? Tanto é que todo fim de semana tem a operação de direção consciente da DICT de Anápolis durante toda a noite na cidade e toda a operação, a cena se repete. Motoristas são flagrados dirigindo bêbados. E durante a última operação aí, como você pontuou, no último fim de semana, no feriado da Independência, a Polícia Civil flagrou 31 motoristas dirigindo bêbados ou sob efeito de outras drogas ilícitas. Manu, para ter uma noção, destes 31 flagrados dirigindo bêbados, os oito foram parar na cadeia por estarem aí com nível de álcool muito acima aí, já caracterizando como crime de trânsito. Alguns casos chamaram a atenção, como um homem de 45 anos que ele foi flagrado aí pelos policiais, ele estava tão bêbado, mas tão chapado, que precisou ser atendido por uma equipe do SAMU, porque ele começou a passar mal. Em outro caso, os policiais fazendo a ronda aí durante a madrugada nas ruas de Anápolis, os policiais flagraram um homem dirigindo bêbado com um filho de dois anos no carro. Aos policiais ele contou que a criança, que o filho estava chorando em casa e ele resolveu sair com o veículo, colocando em risco a vida de outras pessoas e do próprio filho, na tentativa de fazer essa criança dormir. Um perigo danado, né Manu? Perigo, sem dúvida alguma, Léo. E aí as pessoas têm que aprender. Se não aprende por bem, ah, porque nós vamos cuidar da sua vida e vamos preservar a sua vida e tudo mais, não adianta, aprende por mal, né? Que seja na prisão. Obrigada, Léo.